Música 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 Muracão 2000, a número 1 do Brasil Música Vamos lá! 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 Qualquer uma noção! Vamos lá! Vamos lá! Isabel Ken para-semos! Que vem aqui! Vamos lá! que a Furacão está realizando para todos os representantes. Aqui é uma união. Agradeço a Furacão 2000 por dar essa alegria geral de todas as galeras, de todas as comunidades, seja ela qual for, lado A e lado B. Eu peço obrigado a vocês, Romulo Costa e Verônica Costa, por lutar pelos nossos direitos, funkeiros. Como carnaval, pagode, também nós gostamos de curtir baile funk. A gente curte o que é bom, a gente curte a Furacão 2000. Está aqui meus amigos também. Fala, Pio. Tranquilo, mãe. Pô, está de resposta esse churrasco mesmo, certo? Final de ano. É a última quinta-feira, certo? Última quarta-feira para a gente mesmo, não tem ideia. A churrascão da Furacão 2000. Os amigos aqui, lado A e lado B, os parceiros aqui comigo aqui zoando. Quero dar graças a Deus por estar aqui com ele e por estar do lado de vocês dois. É o fucão. Como é o filhão? Tudo, Verônica. E aí, qual é a emoção de estar aqui no Relax entre seus irmãos, uma só família aqui? Como é que é essa emoção? Pô, não tenho nem o que dizer, mano. Ah, é nota 10. Furacão esculacha mesmo, dando maior moral para os representantes, certo? Não tem outra equipe que, pô, vai dar uma moral dessa para os funkeiros. Pô, na moral, Furacão é Furacão, Furacão é tradição. Mas aí, eu já falei, certo? E ninguém quer acreditar. Mas vou repetir novamente. Não tem lourado, tchan, nem qualquer loura de TV. A loura mais charmosa é a loura da CNT. Se ficar na frente, vai ser atropelado. Morro do conceito, é terra de revoltado. O Dênis tá no Sampre e vai esculachar. Solta o ravioli pro conceito do vilá. Ai, se liga só. Essa aqui também é o paizão, certo? De bigode, cavanhaque, sempre mantendo o respeito. De frente, Romulo Costa e soldados do conceito. De bigode, cavanhaque, sempre mantendo o respeito. De frente, Romulo Costa e soldados do conceito. Então, meu irmão, é Furacão. Ele manda aí, manda, é mais um filhão. Outro aqui do lado, tudo bom com você, JTB? Porra, não tá vendo aí, maior lazer aí. Você não tá vendo aí, geral, comendo e bebendo. Maior lazer, compadre, não tá vendo. É a Furacão aí, o resto é resto, compadre. Duvido que você que tá em casa aí, ó, tenha esse lazer todo aqui, compadre. Só a Furacão que dá esse lazer. Piscina, quadra de jogos, tem de tênis, tem de tudo aqui. Como é que é? Não tá vendo, é piscina, é quadra de futebol, quadra de salão, é campo. Não tá vendo, é todo mundo, compadre, ó. É o mais fichado mesmo, geral, tá ligado mesmo? E queria convocar o bonde do 357, o bonde do asfalto da Manuel e o bonde da Pedro. Não tem carro não, o nosso bonde é o maior mesmo do Grêmio domingo. Aí, queria mandar assim. Aí, agora, Pipó, vai ficar de pista se mexer com a onda, gente. Viemos da baixada, nosso bonde é chapa quente. É o maior de São João, morro do buraco. É, é o maior de São João. Valeu, Rômulo, valeu, Verônica. Vamos lá, então, Lafão, mais pinchadão da Pavona. Tudo bem, filhão? Tudo bem, Maisona. Primeiramente, boa tarde para todos os funkeiros. E quero desejar um feliz 99 e agradecer a nossa mãe Loura, Verônica Costa, o nosso paizão, Rômulo Costa, certo? Pela oportunidade que ele dá os funkeiros de todos nós. Lado A e Lado B, estamos reunidos, certo? E quero... Os pretinho gostoso, chegou para esculachar. Bancários e Dendê pegam os filé do Lado A. Tô aqui curtindo essa festa aqui, tá ligado, mãe? Aí, tá bom demais, tá demais mesmo. O é o Lado B, o bonde de São João. O é o Lado A, o bonde de São João. Mas tá maneiro, vamos apertar a mão. Demorou, surgiu uma nova união. Primeiramente, queria desejar um feliz ano novo para todos os funkeiros do meu Brasil, certo? Curtindo a Furacão 2000. É isso aí, estamos aqui com a fraternização imensa. Todos os representantes do Rio de Janeiro, certo? E do Brasil. Tem uns amigos também de Santa Catarina aí presentes também. Vem curtir a Furacão 2000, certo? E estamos aí, feliz ano novo para toda a família Furacão e para toda a comunidade do Beco de Anchieta, certo? Todo mundo doidão aí, ó. Eu sou o Puro Suco Guaraná. É, o Guaraná dele. É o Guaraná. Não, não bebo não. Para de cão. É Puro Suco mesmo. É, Guaraná. É, Puro Suco. É, Puro Suco. Puro. Ponde sinistro não dá para aturar. Ponde do representante, lado B e lado A. Ponde sinistro não dá para aturar. Ponde do representante, lado B e lado A. Aqui, eu estou com o representante aqui do Gogó de Guadalupe. Qual é a emoção de estar aqui, tá ligado? Junto com os amigos do lado A e lado B, se divertindo aqui. Junto com a família da Furacão 2000. Pô, a emoção é fortíssima, compadre. Está geral aqui, zona de montão. Churrascão só está rolando school. Geral, bonde da school. Todos os representantes, lado B e lado A, meu. Passar aqui para o amigo aqui, ó. Representante também. Certo, compadre. Aqui quem está falando é o moleque Guerra do Amarelinho. Queria convocar Geraldo Amarelinho para invadir a associação no Domingão. Geraldo Amarelinho mesmo, ponta a ponta. Geral mesmo, mandar alô para os amigos da barraca do Dano. Geral mesmo, demorou. Invadir a associação no Domingão. O que você manda, Dói? Ah, é. Bonde do 472, Borão e Venha, Furacão. Vamos invadir sexta-feira o lotadão da Baixada. E domingo, associação. Bonde do 472, tá ligado? Com uma amiga aqui que vai falar um pouquinho da festa também. Que é choque sangue bom. Aí, aqui quem está falando é certo, compadre. É bicho de pau revoltado da união do Quitandinha. Aí, eu disse, foi de Petrópolis 3 horas da manhã para curtir esse festão aqui, tá ligado? Olha lá, meus dois colegas também que vêm comigo. Bebeto! Certo, tá ligado? Aí, Gui! Tá ligado, olha lá, os dois lá, tá ligado? Nós descemos, foi na madruga para vir curtir, tá ligado aí? Quer sair do anonimato, compadre? Vim curtir com a Furacão. Saí do anonimato, bicho de pau pinchado. Valeu! Os representantes. É isso aí, compadre. Tá ligado, né? Lazer o Furacão, é lazer mesmo. Vários filé. Ó, ó o lazerzão. Se liga, se liga. Outra equipe, outra equipe nos dá esse privilégio. Aí, ó o lazerzão, sabe quantas caixas de cerveja? 150 caixas de cerveja. Amigo, eu já bebi muito. Carne, carne! É só picanha. Quem fecha com a Furacão é só coisa de primeira picanha. Agora a gente vamo ver um cara que já bebeu todos com a Morgano. Ele é o famoso cabo de São João. Vamo lá. Calma aí. Vamo lá, vamo olhar agora esse menino. Olha só como que ele dorme. Olha só como ele joga. Joga, joga. Ele vai jogar, joga. Olha só. Falendo a pena. E você vai cair dentro d'água que é gaiaco. Aqui até o repórter tomar banho, amigo. Aqui até o repórter tomar banho. Até o repórter. Até o repórter. Mas ele vai continuar fazendo a entrevista. Justamente. Até o repórter tomar banho. Toma aí, toma aí, mano. Toma aí, toma aí. Vamos aqui com o meu parceiro, Rock do Pantanal. O que você tá achando da festa dos funkeiros? Responsa, maneira mesmo. Tá ligado, né? Geralzona mesmo, certo? Piscina, futebol. Já rolou um futebol agora. Várias cervejas, vários refrigerantes. Vários, tá ligado? Churrasco pra gente comer aí. Tá maneiro. Até se tá responsa mesmo. E o que você diz pro pessoal que tá vendo a gente assim? Agora você viu. Você é do lado B, fanato. Eu do lado A. O que você diz pros funkeiros que tá vendo nós dois juntos aqui? Que nós somos todos irmãos, tá ligado? Tem nada a ver esse bagulho de lado A e lado B, tá ligado? Tá tudo tranquilo. Somos todos irmãos. Então é isso. Paz. 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Lá do bem, lá do ar! Lá do bem, lá do ar!